Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Hoje, receba a sua host, Tatiana Ney. Fala, galera. Seja muito bem-vindo a mais um podcast RR21K. Hoje, o nosso convidado é o Felipe Bittencourt. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Tati. E aí, pessoal, tudo bem? Felipe, vai ser um prazer bater esse papo com você. Então, vamos começar se apresentando, falando sobre você, sobre o seu negócio. Vamos, vamos. Eu vou tentar simplificar aqui a história, pessoal, né? Não ouvi tanto aí, porque é muita coisa. Mas, basicamente, vou falar a minha história com a própria Mentalidade Empreendedora. Eu acho que faz mais sentido. Eu conheci o Pedro em 2007. Tem bastante tempo. A gente se tornou amigo, conhecido. Começamos a frequentar lugares juntos, né? E eu lembro em 2011, 2012, posso estar errado na data, mas ele começou a falar comigo sobre esse lance de internet. Começou a ter aquela ideia lá de... Eu acho que ele viu o Groupon, o Peixe Urbano, que na época bombava, né? Essas compras coletivas. Ele falou, ah, eu estou pensando em fazer isso na região dos lagos, que é onde eu moro. Eu morava, na época, no Rio, né? Eu sou carioca, nasci, fiz faculdade no Rio, cresci. E a região dos lagos e o centro do Rio, eles são próximos, né? Dá uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, dependendo do trânsito. E ele falava comigo, porque na época eu estava fazendo faculdade de desenho industrial, designer. E aí ele falava, eu ficava assim, não, minha vibe é outra, não estou muito assim para isso. Aquela coisa de marketing ser algo, né? Aquela objeção, né? Que a gente coloca, né? Esse negócio de marketing, de venda, não é... É muito a minha praia. E aí eu fui estudar um tempo em Minas. Fiquei dois anos em Minas estudando, fazendo teologia. Eu lembro que eu estava trabalhando, na época, o pessoal ficava me zoando. Você vai largar tudo para ser padre, né? Na época eu estava trabalhando numa empresa de motion design, né? De animação e tal. E aí eu fiquei dois anos lá e depois do ano de 2015 eu fui para fora do país, fazer alguns trabalhos voluntários, né? No Nepal, que fica ali entre a Índia e a China. E em 2016, quando eu retornei, eu falei, bom, temos que começar a vida novamente aí, né? Trabalhar, já estava namorando, queria casar. E aí eu comecei a aprender esse lance de marketing digital. Foi quando eu retomei o meu contato com o Pedro e descobri que ele já estava já voando, assim, né? Já tinha mentalidade empreendedora. Falei, cara... E comecei a acompanhar o Pedro, a gente retomou o contato, começou a conversar. Comecei a aprender muito a partir até do fórmula de lançamento do Érico Rocha. Foi o primeiro curso de marketing digital que eu fiz. E comecei a entrar nessa área. E comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Em paralelo a isso, começando a fazer alguns lançamentos. Até que em 2018 eu saí da CLT e falei, não, agora vou abrir uma empresa. Em 2019 eu abri a empresa com a sociedade, com a minha sócia, hoje é a Emily. E a gente criou uma agência de lançamento. Nesse meu período, ainda acompanhando a mentalidade empreendedora, eu comprei um curso do Dudu, comece seu negócio lá em 2018, bem antigo. Depois eu entrei no BH, depois eu entrei na revolução da recorrência e estamos aí. Acabamos de fechar o carrinho no lançamento, que foi 6 em 7, múltiplo 6 em 7. Então, foi um resultado muito positivo que a gente está tendo aí. Esse é o resumo do resumo da história aí. Legal. Resumo mesmo. Porque a história é bem longa. É de lá, lá atrás mesmo. É, anos e anos e anos. Tá, você começou nesse mundo aí da internet com design, né? E como é que você resolveu, decidiu lançar essa sua agência, né? E, Yungo, da onde que veio essa vontade de querer ajudar outros lançadores? A lançar outras pessoas, né? Então, quando eu aprendi lá o fórmula de lançamento, lá em 2016, estava começando a se popularizar esse lance de trabalhar no meio digital, né? Fazer lançamento. Começou a ficar mais acessível, né? Até fazer anúncio na internet e tudo mais. Eu comecei a ver que eu me dava muito bem com essa coisa dos processos de se fazer um lançamento. Então, para as pessoas que era muito desafiador, né? E se travava ali no caminho, para mim era muito fácil. Eu não sei por que exatamente, mas eu me dava muito bem com isso. Então, eu comecei a ver que eu sabia muito, assim, sobre ouvir lá a fórmula de lançamento, as aulas e colocar em prática. Então, às vezes, eu encontrava uma pessoa que tinha um conhecimento muito bom e eu já... É porque quando você entra nesse mundo digital, parece que sua mente abre e você entra no mundo paralelo e você começa a enxergar tudo, né? Tipo o código matrix, né? Você começa a ver as pessoas, assim, de outra forma. E eu comecei a ver que existiam várias pessoas à minha volta que tinham conhecimento muito bom, que podiam gerar transformação. E eu me conecto muito bem com a mentalidade empreendedora quando o Pedro e o Dudu falam sobre... Nós temos uma... Nós temos uma voz que precisa ser ouvida e pode ser transformadora para outras pessoas. Então, existe algo, né? Um conhecimento meu que pode ser transformador. Daí também que veio o nome Yungo, né? Que é o nome da nossa agência, que inicialmente é estranho. Yungo, como assim? Mas Yungo é ponte no latim, né? A gente colocou esse nome para ser uma ponte. Entre a pessoa que sabe, tem o conhecimento, e a pessoa que precisa daquele conhecimento. E aí a gente... Eu comecei a ver que eu era bom nisso. Eu comecei a pegar umas pessoas, lançar, ver que isso dava certo. Dava um retorno financeiro muito bom. Me proporcionava liberdade. Trabalhar em casa. Fazer os meus horários, né? Que às vezes parece até um merchan, né? De uma arte, né? Faça o seu horário, né? Trabalha a hora que você quiser. Mas não. Assim, você trabalha muito, mas você escolhe a hora que você quer trabalhar. Ah, então você quer trabalhar de seis da manhã à meia-noite, ou de meia-noite às seis da manhã, então... E isso foi sendo construído. Quando eu me reuni com a minha sócia, a Emily, a gente viu que a gente... Ela fazia a mesma coisa que eu. E a gente trocava ideia. Porque a Emily é a minha... Ela é irmã do meu cunhado. Então, o cara que casou com a minha irmã, ela é irmã dele. É a minha concunhada, eu acho o nome, né? Então, a gente trocava muito figurinha, falava, porque o marido dela, inclusive, foi o que me levou a fórmula de lançamento. Ele falou, ó, tem um curso aqui, acho que você vai gostar e tal, lá em 2016. E aí a gente falou, olha, a gente está junto, né? E tem uma frase, né, bem batida no marketing, né? Você quer rápido, vá sozinho. Você quer longe, vá acompanhado. Eu falei, olha, eu quero ir longe, não necessariamente rápido. E ela, ah, eu também. A gente formou essa sociedade. E como a gente já fazia lançamentos, a gente já tinha essa expertise juntos, né? Então, a gente falou, ah, vamos criar uma agência de lançamento, sem nem saber o que era isso. Porque na época a gente pensou nisso, ainda não existia um mercado de agências de lançamento como tem hoje, né? Ela em Salomão, falando sobre o Plano V e tal. Inclusive, a gente faz parte e tudo mais. Então, a gente começou lá sem nada, assim. E foi dando certo, né? A gente uniu os especialistas que a gente tinha e foi dando muito certo, né? E acho que respondi aí, não sei, né? Respondeu sim. Caraca, como que sai de uma coisa, né? Você tinha, no início, você teve aquela sua objeção de entrar no digital e hoje você lança pessoas. Você quebrou sua objeção de cara, né? Mas foi fácil você mudar essa sua opinião, essa sua ideia? Então, acho que foi um processo muito natural, porque o que acontece? Eu, pelo menos, tinha muita bagagem do que é marketing, baseado na experiência dos meus pais. E na época dos meus pais, o marketing é aquela coisa que promete muito para a pessoa só para conseguir o dinheiro dela. Era essa a visão que meus pais tinham e a visão que eu tinha. Quando eu... É porque, assim, quando eu entrei no mundo do marketing digital, eu entrei não necessariamente com essa cabeça de marketing digital. Eu entrei, assim, internet. Eu falei, ah, aí depois que eu descobri que isso era marketing digital. Então, foi... Talvez se eu olhasse e falasse, ah, isso é marketing, venda, talvez se eu soubesse isso de cara, eu ainda teria um pouco de objeção. Só que quando você é educado, né? A partir do conteúdo, a partir ali dos cursos, você começa a entender que existe um outro bíblio. E isso, quando eu olhava para o marketing pensando só em venda e as pessoas queriam passar a perna através do marketing, isso feria muito os meus princípios. E também ouvindo até o próprio Pedro, né, falando, porque, assim, eu sou cristão, o Pedro também é cristão, né? Nós somos... A gente não... A gente confessa isso, mas não o tempo todo fala sobre isso, né? Mas isso feria muito os meus princípios. Poxa, eu vou tirar vantagem das pessoas usando técnicas de copywriting para influenciar e manipular. Não é isso. Não é isso. Você usa ferramentas, utiliza ferramentas, mas você utiliza ferramentas para vender algo genuíno, né? Algo íntegro, algo que vai gerar uma transformação de verdade ali para a pessoa. Quando eu entendi que o marketing digital, ele poderia ser usado de uma maneira íntegra, de uma maneira verdadeira, para gerar fato de transformação e potencializar a minha comunicação, né? Eu falei, nossa, dá para fazer isso, né? E isso se ligou muito, né? Como eu estava falando com o próprio discurso do Pedro, né? Em relação a isso. Então, assim, essa minha objeção foi quebrada quando eu vi que eu poderia ser íntegro e verdadeiro e transmitir uma mensagem, só que usar da ferramenta da internet para potencializar essa comunicação. Então, eu já não estava mais falando ali com aquelas pessoas à minha volta sobre uma mensagem. Eu poderia usar o mundo todo, alcançar o mundo todo e trazer uma mensagem íntegra sem querer tirar vantagem disso, né? Ser realmente, assim, um objetivo nobre, né? Através da ferramenta que é a internet. Poxa, que legal! Maneiro mesmo! Porque, realmente, antes de entrar na internet, as pessoas têm muitas objeções. E são, assim, variáveis, né? Entender como cada uma entendeu, quebrou a sua própria objeção é muito interessante. Exato. Então, vamos lá. A sua história aqui com a gente no Mentalidade Empreendedora é longa. Você entrou no BH, agora faz parte do RR. O que é que você aprendeu aqui junto com a gente que gerou transformação para você, para o seu negócio, para a sua vida? Compartilha com a gente um pouquinho. Quando eu... Eu acho que o grande cerne, assim, né? O centro do Mentalidade Empreendedora hoje tem sido a questão da recorrência, né? E quando eu me deparei com a recorrência, não foi nem através do Mentalidade. Foi, tipo assim, eu tinha um produto, eu tenho ainda esse produto, e esse produto, o público desse produto é um público que eles não têm condição financeira. Então, o produto tem que ser vendido muito barato. Só que eu não conseguia vender esse produto barato, porque se eu vendesse ele muito barato, tipo, muito barato, estou falando assim, menos de 50 reais o produto, eu não conseguiria manter o produto no ar. Então, eu falei, como que eu resolvo isso? E aí, veio uma coisa até que o próprio Pedro e o Dudu falam muito, né? Daquele contato com a audiência, o tempo todo, o contato com a audiência, para você ouvir deles as soluções. E numa dessas minhas pesquisas e perguntas, num grupo que eu tinha lá com as pessoas que já tinham comprado o produto, um falou assim, olha, por que você não faz, tipo Netflix? Em vez de você cobrar 300 reais do produto, cobra 20 reais durante 12 meses e transforma em assinatura o produto, transforma esse produto em um local onde a pessoa paga pouquinho, mas paga muito tempo. Eu falei, nossa, é uma boa ideia, né? Por que eu nunca tinha pensado nisso? E aí, eu transformei o meu produto em assinatura. Foi assim, foi exatamente assim, no mesmo mês que eu transformei o meu produto em assinatura, no mês seguinte, eu vi um vídeo do Pedro falando sobre recorrência, que ele estava começando a virar essa chave. Falei, ó, está tudo a ver com o que eu estou fazendo, né? E aí, eu vi que ele lançou alguns conteúdos e eu vi que ele já estava lá na frente preparando para lançar algum produto nesse sentido. Eu falei, opa, então, lançando esse produto aí de recorrência, eu já conheci o Pedro, já conheci o Dudu, mentalidade empreendedora, eu falei, eu vou participar. E aí, foi quando eles lançaram, inicialmente, eu entrei no BH e aí eu fiz o Upgrade Pro, Revolução da Recorrência. E nesse processo de recorrência, como é algo, assim, abre aspas, novo no mercado digital, eu acho que, principalmente, o BH, que agora está se transformando também para ser tudo a tribo da recorrência, né? Me ajudou muito, principalmente, a saber ferramentas e estratégias dentro dessa área de recorrência. Porque, como eu falei, como era tudo novo, o que a gente conhecia sobre recorrência é Netflix, Spotify. Então, ainda existe aquela mentalidade que eu preciso fazer muito para manter a pessoa lá. Isso é uma coisa que sempre é falado, mentalidade empreendedora. Você não precisa ter muito conteúdo o tempo todo para manter a pessoa assinando. Você precisa do necessário. E uma frase que me marcou muito do Pedro foi que se a pessoa tivesse que resolver um problema, tivesse uma pílula que ela tomasse e resolvesse esse problema, ela iria tomar, ela não quer ter trabalho. Então, na verdade, quanto menos conteúdo você dá para a pessoa, melhor. E eu falei, ah, isso já me ajuda, né? Porque eu estava naquela neura de toda semana produzir um conteúdo novo para manter as pessoas, mas não necessariamente. Então, assim, a questão das ferramentas e das estratégias foram fundamentais por ser algo novo, né? Eu estou falando disso de 2018, né? Hoje, 2021, já é mais difundido, já é mais fácil você achar conteúdo, já ver outras pessoas até grandes no mercado trabalhando essa questão de recorrência. Mas seriam essas duas coisas iniciais que me ajudaram bastante. Pô, legal. E para a sua vida? Assim, né? Você falou que para o seu negócio foi legal porque você manteve essa questão do fluxo de caixa todo mês recebendo dos seus clientes e foi bom para os seus clientes. E para você como pessoa, como que isso transformou você? Esse meu produto de recorrência, inclusive eu até fiz uma aula para o pessoal da Revolução da Recorrência falando sobre isso, ele não é um produto que ele me gera muito retorno financeiro. Na verdade, é quase zero, assim, né? Então, eu faço essa recorrência nesse produto para manter ele no ar, sem eu precisar tirar do meu bolso. Eu ainda não consegui trazer a recorrência de forma assim como eu gostaria para os meus especialistas da minha agência que é de onde, de fato, eu tenho um retorno financeiro que me sustenta e tudo mais. porque ainda existem algumas objeções. Eu acho que a maior ainda é aquela de poxa, a pessoa está assinando, então eu vou ter que sempre fazer algo novo. Eu não quero ter esse trabalho. Então, assim, para a minha vida, o impacto que a Revolução da Recorrência gerou, o BH gerou, os produtos da mentalidade, é principalmente nesse produto que ele não me traz o retorno financeiro, mas ele me traz um retorno de propósito, digamos assim, né? Porque é um produto que eu faço de forma voluntária. E é um produto que eu faço para ajudar as pessoas mesmo. E isso está dentro muito alinhado com a minha visão de vida, o meu propósito de vida. Então, sabe quando você faz alguma coisa, tipo um trabalho voluntário, você não está ganhando nada, na verdade, você está investindo o seu tempo ali, mas você parece que volta, retorna daquilo ali, meio preenchido, assim, de alguma forma, né? Então, me ajuda nisso. Me ajuda, talvez, até a manter a sanidade, né? Diante de lançamentos, né? Pelo menos alguma coisa que eu faço ali, onde eu faço realmente por prazer, onde eu não ganho nada, onde eu só invisto. E isso me traz um retorno, assim, de preenchimento, né? Em relação à minha visão. Então, me ajuda muito nisso. Fora que, claro, né? De tabela, eu acabo usando muita coisa que eu aprendo com os meus especialistas, nos lançamentos, né? Algumas ferramentas. Então, ajuda, de um certo modo, assim, a eu alcançar um objetivo que muita gente tem procurado aí na internet, que é você viver 100% de internet, trabalhar onde você quiser. Quando a gente fala trabalhar onde você quiser, a pessoa pensa que é trabalhar pouco. Não, trabalhar muito, mas da onde você quiser, né? E você tem um retorno financeiro melhor do que você teria se você trabalhasse no emprego regular de CLT. Então, isso, pra mim, tem sido muito bom. Eu acho que o ponto principal que transformou a minha vida é essa questão de ter a liberdade. Não é ter a liberdade de fazer o que eu quiser, porque ninguém consegue fazer o que você quiser, mas ter a liberdade de escolher o que eu quero fazer. Isso é muito importante. Então, eu posso escolher hoje à tarde trabalhar, eu posso escolher hoje à tarde trabalhar meia hora, dar uma pausa, tomar um café e voltar a trabalhar. Então, escolher, assim, ser dono do meu tempo. Acho que esse é um fator fundamental. Não quer dizer que eu não vou trabalhar, não quer dizer que eu não vou fazer alguma coisa que eu não gosto, porque você faz coisas que você não gosta, mas é ser dono, é ser organizado, disciplinado, e você decidir como vai ser a sua rotina. Acho que é isso. Poxa, que legal esse negócio do seu trabalho com propósito. Ter um trabalho com propósito, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o propósito. Vou fazer uma pergunta sobre comunidade, já que a gente está falando sobre o propósito. Você olhando não só para os seus clientes desse seu produto de recorrência, mas também para os expertos que você ajuda a lançar e tudo mais, a transformação que você gera para a vida deles com o seu trabalho, com o seu tempo, com o seu propósito. Como que você se sente quando você faz isso? Olha, eu acho que os depoimentos dos produtos, que eles são assim, valem mais do que o dinheiro que você ganha vendendo. A gente trabalha com alguns produtos dos nossos experts que têm relação com a saúde. E não são produtos simples, são produtos que mexem com a saúde da pessoa realmente necessária. A gente tem um produto que trabalha com alimentação infantil, que é um dos nossos experts. Então, a gente está trabalhando ali com mães que têm crianças, têm filhos e pais que têm filhos que passam por grandes desafios que é essa questão da alimentação infantil, a introdução alimentar quando a criança ainda está novinha. E a gente parece que não, mas de uma a cada três crianças vai ter algum tipo de dificuldade alimentar. Então, é muito grande o número de pessoas. A gente hoje, por exemplo, com meus pais, né? Talvez os seus pais também. Na época que a gente era criança, não tinha isso. Então, era sentar na mesa e forçada a comer. Mas a gente sabe que existem várias dificuldades, problemas alimentares em crianças que são problemas sérios. Não tem a ver com birra, né? Não tem a ver com a criança chata, mimada. Não, às vezes é a má formação da criança mesmo e os pais não sabem. Às vezes a criança, ela é super sensível, né? Que a gente fala. Às vezes um gosto, para mim, de um morango, numa criança que tem essa super sensibilidade, é outra coisa completamente diferente. Então, a gente tem pais de filhos autistas, por exemplo, para alimentação é muito difícil. Então, quando a gente vê elas participando, as mães, pais, as fonoaudiólogas, as TOs, psicólogas, participando do produto, executando e trazendo o depoimento para a gente de que aquela criança que estava com dificuldade alimentar, que estava com peso, estava ficando anêmica, porque ela simplesmente não conseguia comer nada, não adiantava. E aí foi descoberto que ela tinha uma dificuldade alimentar, ela precisou de um tratamento. E vê ela comendo, brincando com outras crianças e as mães filmam e mandam isso chorando, nossa, não tem como a gente falar, não, a gente está fazendo alguma coisa errada. Não está, entendeu? Então, é muito maravilhoso ter os depoimentos para as pessoas que são transformadas por aquilo. A gente tem um outro produto na área de espiritualidade, muito parecido com o que vocês fazem com o Dunamis, né? A gente tem um produto que é de desenvolvimento espiritual, tem a ver com as disciplinas espirituais. Então, a gente recebe depoimentos das pessoas que compram esse curso e falam, olha, eu nunca vivi o que eu estou vivendo agora. Eu estou, de fato, encontrando algo que eu nunca soube, uma preciosidade. E a pessoa começa a falar da transformação real que ela vive, não é tipo assim, ah, manda um depoimento aqui. Ah, o produto é legal, as aulas são boas. Não, eu ouvi essa aula, apliquei e isso mudou minha vida para sempre. Hoje eu vivo de outra maneira, eu tenho um resultado disso. Então, isso para a gente é maravilhoso. Claro que dinheiro é bom, a gente quer vender muito, porque isso faz a nossa mensagem ir mais longe, faz a gente ter velocidade, mas o resultado que vem através dos depoimentos, isso não tem preço. É maravilhoso e faz com que a gente continue querendo continuar trabalhando com o que a gente está fazendo. Aqui a gente também valoriza muito essa questão de depoimento. A gente sempre busca saber como o cliente está, como está sendo o processo e tudo mais. Quando a gente tem um retorno de que a pessoa investiu o tempo dela, separou, fez aquela aula e botou em prática e, caraca, olha, aconteceu isso, o resultado foi esse. para a gente, parece que dá um estímulo muito maior para continuar, para fornecer ainda mais conteúdos, mais coisas interessantes, mais do que a pessoa precisa, que é, de fato, é importante. Eu imagino como é que deve ser para vocês. E com relação ao seu trabalho de propósito, com propósito, essa questão, seria a comunidade missionária 360, certo? Isso aí, isso mesmo. Como é que é para você? Porque envolve fé, né? Que é uma coisa, a gente também tem muito forte, o Pedro tem muito forte, você já mostrou também que você tem. Como que é para você quando você impacta essas pessoas? Então, esse produto, que é uma comunidade, que é a recorrência, é um produto que eu fiz depois que eu voltei do Nepal, lá em 2015, como eu falei, eu sou cristão e eu fui fazer um trabalho social e voluntário, mas que envolve religião, né? A gente trabalhou alguns projetos lá, principalmente numa escola, que eles, é um projeto, o que eles fazem, né? Só para entender o plano de fundo, assim, né? A gente está numa região ali na Ásia, no Sudeste Asiático, onde existe muito tráfico de crianças e adolescentes, seja para trabalho, seja para exploração sexual. Então, essa ONG, o que eles faziam? Eles iam até regiões e locais onde existia uma vulnerabilidade dessas crianças, porque, em alguns momentos, até as próprias famílias vendem as crianças para ganhar dólar e tal. Então, eles iam até esses locais, eles recolhiam essas crianças com autorização das famílias para que essa criança não sofresse nenhum tipo de situação como essa. E, muitas vezes, alguns trabalhos deles eram ir em bordés, em casas de prostituição, e recuperar essas crianças. Quando eu falo crianças, estou falando de 5, 6, 7 anos. Estou falando de crianças mesmo. Então, eles faziam esse trabalho de recuperação dessas crianças e colocavam numa escola que era da ONG. Então, essas crianças cresciam ali, tendo uma oportunidade e saindo daquela situação ali de exploração. E eu fui fazer esse trabalho. E eu me deparei com esse trabalho com um líder desse projeto. Ele trabalhava muito bem em marketing, marketing digital mesmo. ele já fazia isso há anos e anos e ele fazia isso muito bem. E eu vi ali o poder que existia de você divulgar um projeto social como era feito e as pessoas verem aquela necessidade e ajudarem financeiramente. Quando eu voltei em 2016, eu tinha essas duas situações. Eu tinha esse projeto que eu fiz parte, que eu vi o marketing muito bem feito. Apesar do cara, o cara não sabia nada de marketing, nada de ferramentas, mas ele fazia muito bem. Por quê? Porque ele contava histórias. ele contava e divulgava as histórias. E é muito impactante as histórias, então não tem como. Eu via isso e eu me deparei com outras pessoas com projetos tão bons quanto que eram péssimas nessa área de comunicação. E aí, eu voltei em 2016, aprendendo. Em 2017, eu falei, olha, eu estou aprendendo muito dessa área de marketing. Estou aqui trabalhando numa agência e muitas vezes eu uso esse meu conhecimento para levar dinheiro para as pessoas que estão vendendo produtos do dia a dia, quando na verdade as verdadeiras pessoas que precisam de investimento financeiro que estão fazendo trabalhos que estão transformando pessoas, não sabem sobre isso. Eu falei, eu acho que eu poderia usar essa minha informação. Foi quando surgiu a comunidade de missionários 360, onde eu tento, nos meus limites, ensinar tudo que eu aprendo de marketing digital, do dia a dia, na minha agência, para capacitar essas pessoas que têm projetos incríveis ao redor do mundo, mas não conseguem usar bem essa ferramenta. Então projetos sociais que a gente tem na América Latina, na Europa, em alguns países na África, principalmente na África que a gente tem vários projetos, as pessoas que participam da comunidade tem vários projetos que ajudam as pessoas a empreenderem, que é um grande desafio a pessoa levantar o próprio recurso no meio da África. Então eu entrego essas ferramentas para eles, para eles se comunicarem melhor e assim eles conseguirem levar a mensagem deles mais longe para as pessoas conhecerem o projeto deles. Então esse é o resumo que a gente vem fazendo. E assim, não tem preço, não tem preço. Eu ouvi depoimentos igual semana passada, a pessoa, aqui no Brasil, a pessoa tem um projeto de atendimento psicológico, que é um projeto social gratuito, só que ninguém ia se atender. Imagina, eu vou fazer terapia gratuita, seria um sonho. E aí eu ajudei ela com algumas dicas, ela fez algumas paradas no Instagram e, olha, Felipe, a gente colocou em ação aqui a estratégia que você fez e bombou, encheu de clientes aqui. A gente está atendendo várias pessoas, fazendo tratamento, terapia com várias pessoas de forma gratuita. Então esses depoimentos que fazem, fala, não, vale a pena, vamos continuar, está dando certo, é isso que a gente vai continuar fazendo. Mesmo você não tendo dinheiro nenhum de retorno, isso, eu lembro, só para finalizar essa parte, eu falei ontem isso para um grupo de mentoria que a gente está fazendo, de acompanhamento, eu falei que eu lembro muito bem lá em 2016 quando eu entrei nessa área de marketing digital, o marido da minha sócia que me apresentou como lançamento e falou, olha só, você pode assistir essas aulas e trabalhar focando em dinheiro. É muito pobre você fazer isso, mas você pode ganhar muito dinheiro, mas é muito pobre. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que o foco em ganhar dinheiro é algo que é muito pobre em relação ao que você pode fazer, as riquezas que você pode ganhar que não tem a ver com dinheiro. E isso me marcou e até hoje eu levo isso como um princípio mesmo. Mas eu vou te falar, muitas pessoas podem começar com esse objetivo, mas quando ela começa a ver a transformação acontecendo, muda, não tem como. Porque olha só o que você acabou de falar sobre essa sua cliente, né? Você gerou transformação para ela, ela agora está atendendo um monte de clientes, mas olha o que ela está gerando para um monte de outras pessoas, olha a situação que a gente está vivendo com a pandemia, quantas pessoas não precisam dessa ajuda agora, nesse momento, e você ajudou uma, mas através dessa uma você ajudou um monte de outras pessoas. é contagiante, não tem como, não tem como você só parar no dinheiro e falar, não, é isso aqui mesmo, não, vai além. Com certeza, vai além. Caraca, eu estou, eu não conhecia a sua história toda, não sabia como que aconteceu essa história da comunidade missionária, né? E aí eu estou, eu estou, assim, muito encantada com a sua história, com o seu propósito, porque de fato, mudar a vida das pessoas é uma coisa que estimula demais. e a gente sempre pergunta aqui qual seria o seu conselho para uma pessoa que estava lá no início, como você, com objetivos, com objetivos, não, com objeções do marketing digital, como você aconselharia essa pessoa? Olha, eu já falei algo parecido quando o Pedro me perguntou, acho também no encontro, aí eu já falei algo parecido que é baseado na minha experiência e é algo que eu recebo até de feedback das pessoas, né? É não estar pronto para começar, eu sei que isso pode parecer muito clichê, muito, muito clichê, e é mesmo, porque é isso, não tem segredo, então, assim, as pessoas, elas sempre esperam o momento ideal, o momento onde tudo está pronto, e não colocam a mão na massa, eu lembro que, aí falando da minha experiência, até para servir talvez de encorajamento, eu lembro que nenhum dia eu fiquei sabendo sobre marketing digital, no dia seguinte eu já estava gravando um vídeo, para botar na internet, no canal do YouTube, então foi literalmente, assim, um dia eu ouvi sobre marketing digital, vi algumas aulas, no dia seguinte eu já estava praticando aquilo, e tem até uma história que é o seguinte, teve um cara que se encontrou com uma mulher, eles estavam em um evento de marketing digital, e aí, aquele cara estava lá, ele já tinha participado de outros eventos, e essa mulher sentou do lado dele, e ela começou a fazer um monte de perguntas para ele, do que o palestrante estava falando, porque ela não sabia nada, não sabia nada, estava falando ali, sabe quando a gente começa nesse mundo, a gente não entende nada ali de CTA, a gente fica viajando, e ela estava assim, perguntando tudo, mas o que é isso, o que é, aí o cara foi explicando para ela, aí passou um ano, teve outro evento, esse cara foi, e essa mulher sentou do lado dele de novo, aí essa mulher sentou do lado dele, e falou, nossa, você, muito obrigado, de novo a gente está aqui, olha, eu comecei a colocar em prática, está bombando a minha empresa, a gente está ganhando muito dinheiro, transformando, alcançando a vida de pessoas, fazendo um monte de coisa, e aquele cara, de um ano para lá, não tinha mudado nada, porque ele ia de encontro em encontro, e só conhecimento, e não colocava nada em prática, aquela mulher que não sabia nada, colocou um pouquinho que ela não sabia em prática, já começou a ter muito resultado, então assim, não espere, faça o que você sabe, faça o que você tem, do jeito que você tem, do jeito que você sabe, e a coisa vai acontecendo, e você vai, eu lembro que até o Matheus, na comunidade lá do BH, sempre que eu vi um post novo, de uma nova estratégia, eu era o primeiro a comentar, amanhã estou testando isso, e eu ia lá e testava, e fazia, e via se dava certo, ou não dava, porque é assim, e aí eu respondia lá, não deu certo, ou deu certo, e tal, o Matheus perguntava, e aí, o Felipe, o que aconteceu, e tal, e eu respondi a ele, então assim, é ver a coisa num dia, e testar no outro, é ver a coisa, é aprender algo novo, e testar no máximo rápido, que você puder, porque isso é que faz a diferença, entre as pessoas, que estão indo longe, ou não, a gente vê esses depoimentos da galera, fazendo seis e sete, e a gente fica, nossa, quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver tal lugar, isso vai dar certo, tem que dar certo hoje, então você tem que ter a disciplina, de colocar em prática, testar o que você está aprendendo, mesmo sendo assim, ridículo de pouco, entende, eu acho que seria essa mensagem, que eu daria aí. Não ser um aprendedor, mas ser um fazedor, como a gente costuma falar aqui, no final das coisas, é exatamente isso, É verdade, porque, quando a pessoa, ela bota em prática, ela vê o resultado, ela vê o negócio acontecer, e é como a gente está falando, é dar um estímulo a mais, agora a pessoa que senta, e aprende, e aprende, e aprende, e aprende, ela não vai saber, se aquilo vai dar certo ou não, porque ela nunca coloca em prática. Exatamente. Ah Felipe, nosso papo está chegando ao fim, foi muito bom ter você aqui, cara, papo muito bacana, muito legal conhecer a sua história, sua trajetória aqui com a gente, muito antes até com o Pedro, e esse é um espaço que a gente deixa, para você deixar aqui, onde as pessoas podem te encontrar, encontrar a sua agência, a sua comunidade, fica à vontade. Legal, eu acho que o melhor caminho, é o Instagram, para o pessoal, se conectar assim comigo, mandar mensagem, alguma coisa, que é o Felipe Bitten, Bitten de Bittencourt, com B de bola, e Felipe com I, F-I-L-I-P-E, B de bola, I-T-E-N de navio, no final. Felipe Bitten, você vai falar, você vai me achar, então assim, eu tento trabalhar, sempre nas redes sociais, alguns conteúdos relacionados, a comunidade de missionários, então faz sentido, para alguém que trabalha, com projetos sociais, projetos missionários, cristãos, católicos também, faz sentido estar lá, e como eu também, acabo trabalhando muito, a área de teologia, eu também coloco algumas coisas lá, relacionadas a isso, e tem o Instagram da minha agência, que é arroba, agência Iungo, também, que aí eu falo mesmo, de lançamento, de marketing digital, mais focado nisso, e a gente está começando, um projeto novo aí, que a gente está divulgando lá, algumas coisas, que futuramente, eu acho que vai dar bom, a gente não viu acontecendo em nenhum lugar, então é algo totalmente novo, aí dentro do mercado, vamos ver se vai funcionar, a gente vai testar, se funcionar, a gente divulga aí, para mais pessoas participarem, é bem legal, tá bom? Obrigada pelo bate-papo, uma ótima semana, até mais, Felipe. Valeu, Tati, abração aí, beijão para todo mundo, e até mais. Tati, 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 Obrigado.